A atriz Jéssica Sodré fez sucesso durante a novela Senhora do Destino, da Rede Globo de Televisão. Já faz alguns anos que essa novela foi exibida, mas agora uma matéria publicada pelo site Unnils Brasil traz aí como é que estaria a atriz que fez muito sucesso com a personagem Lady Daiane no folhetim assinado pelo Agnaldo Silva. Além de a gente mostrar como é que ela está hoje, ela também acabou revelando e se assumindo homossexual. Antes um recado rápido, não esqueça de se inscrever no canal clicando no botão vermelho da inscrição e você me encontra também no Instagram através do arroba jornalista Fernando Borges. Gratidão sempre. A informação chega e a gente traz a atriz Jéssica Sodré. Está bem diferente hoje em dia. Vamos então ver fotos dela recentes. Ela deu uma engordadinha, a gente tem também o antes e depois dela em algumas fases da vida. Está sumidinha da televisão, mas segundo as informações mais recentes ainda trabalharia como atriz e é um grande talento que faz falta na TV. Te encontro na próxima conexão.